Eles fizeram muito sucesso, chegaram a ser as pessoas mais bem pagas da TV brasileira. De repente, alguns sumiram, abandonaram a TV e muita gente quer saber, por onde andam esses famosos? Vamos lá, começar por 26 famosos que sumiram da TV com Ana Paula Arósio. Ela começou a fazer sucesso no SBT lá nos anos 1990 e logo foi para a TV Globo. Fez Hilda Furacão, Esperança, era uma das atrizes mais bem pagas do Brasil. Até que de repente, em um dia, em 2012, ela disse, não, não quero mais essa vida e foi morar na Inglaterra. Seu último trabalho na TV foi a novela Na Forma da Lei de 2010. Será que ela volta à TV? Muita gente acredita que não. Dinheiro ela já tem bastante. Nossa lista traz Brito Júnior, que começou lá na TV Globo nos anos 1980. Bom, fez muito sucesso até que o canal do Bispo, a Record, levou para lá para apresentar o Hoje em Dia. Fez muito sucesso, chegou a ser apresentador da Fazenda e também do programa da Tarde. Muita gente lembra. Mas foi muita, muita treta. Brito Júnior foi desmitido do canal do Bispo. Hoje está aqui no YouTube, apresentando o seu canal Brito Júnior e vez ou outra criando certas tretas com apresentadoras, principalmente da Rede Record. Chegamos a um dos casais mais queridos da TV brasileira dos anos 1980. Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli. Bom, muita gente lembra que era o casal mais bonito do Brasil. O último trabalho de Bruna para a TV brasileira foi a série Quinto dos Infernos, em 2002. Já o galã Riccelli, seu último trabalho foi em 2012, a novela Guerra dos Sexos. De lá para cá, eles fazem eventuais trabalhos, principalmente para HBO ou streaming. Voltar à novela, voltar à TV, acho muito difícil. Chegamos à atriz Carolina Pavanelli. Ela fez muito sucesso na novela Sonho Meu, lá no início dos anos 1990. E quem tem mais de 30, 40 anos, com certeza lembra dela com saudade. Ela até fez outras novelas da TV Globo, brilhou em alguns trabalhos na Record, mas não. Não deu certo a carreira de atriz. Seu último trabalho para a TV foi uma participação na série A Lei e o Crime da Record, em 2009. Hoje, ela é professora de letras lá no Paraná. E aí, lembra dela? Tá com saudade? Chegamos à Cecília Darcy, que fez a novela Por Amor, Gonzaga, De Praia Pra Filho e vários sucessos da TV Globo no final dos anos 90 e também no início dos anos 2000. Muita gente apostava que ela teria uma carreira longa na TV brasileira, mas isso não aconteceu. Quando ficou mocinha, ela decidiu que queria ser psicóloga. Hoje, tá atuando ainda na Globo, preparando jovens atores pra carreira em novelas, séries e filmes. Mas ela não pensa em voltar à TV. Seu último trabalho foi Gonzaga, De Pai Pra Filho, em 2012. Daniela Sicarelli fez muito sucesso na TV brasileira no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Era alguém que, em qualquer programa que fosse, Hebe, Faustão, dava muita audiência. Mas muita gente lembra que ela chegou a casar com o Ronaldinho e aí, bom, foi o fim, ou quase fim, da carreira dela. Hoje, ela fez participações em vários programas de vários canais. Sua última participação na TV brasileira foi como apresentadora no Socorro Sicarelli, em 2023, na MTV. Chegamos a um rapaz que cresceu na TV brasileira. O ator Davi Lucas. Participou de muitas novelas e muita gente lembra. Alma Gêmea, Beleza Pura, Super Chefinhos, Tititi, Fina Estampa. Até que chegou em 2016, quando fez a novela Eta Mundo Bom. Bom, ele parou desse mundo e resolveu sumir da TV brasileira. Muita gente se pergunta por onde ele anda. Se tornou psicólogo e hoje ele não pensa em voltar à TV, apesar dos muitos pedidos dos fãs. Chegamos a Diolane Bezerra, que ficou conhecida na TV e na mídia, nas redes sociais, depois que se tornou viúva do MC Kevin. Pois é, ela foi parar na fazenda da Record em 2023 e aí talvez seja um passo errado na vida da influencer. É que ela causou muita briga. As irmãs foram lá na fazenda da Record e retiraram ela da casa. Depois de muito barulho, muito burburinho, há quem trabalhe na TV e acredite que na Globo, SBT, Record, Red TV, Band, ela não tem chance. Didi, o Renato Aragão, fez sucesso na TV brasileira desde os anos 1960, quando participaram do programa A Praça da Alegria e ganharam o programa dele lá no final dos anos 1970 e também 80 na TV Globo. Pois é, a Globo tentou por muito tempo, mais de 15 anos, emplacar um novo programa com o Didi, mas não deu certo. O último programa dele na Globo foi acampamento de férias em 2012. Didi, Renato Aragão, foi demitido da Globo em 2021. Chegamos a Dudu Camargo, que era o cara mais querido do Silvio Santos lá no SBT. Foi o homem do saco do programa Fofocalizando. Dudu Camargo, foi também apresentador, o primeiro apresentador do primeiro impacto do SBT até meados, início de 2023, quando surgiu uma certa história de um cocô lá nos camarins do SBT, ele acabou demitido. Dudu Camargo hoje está apresentando um programa estadual lá no Piauí, na TV Meio Norte, desde 2023. Sucesso pra ele. Nossa lista traz Fátima Bernardes, que trabalhou por 37 anos na TV Globo. Foi repórter de rua, apresentadora do Jornal Nacional. Ela criou o programa Encontro até que chegamos em 2023, quando ela pediu pra sair do programa e se tornou apresentadora do The Voice. Mas em 2024, o seu contrato com a TV Globo chegou ao fim. Nem ela, nem a Globo tiveram nenhum interesse de renovar. Por enquanto, tudo indica que Fátima não volta à TV como apresentadora, apenas para pequenas participações. Fernanda Lima deve seguir os mesmos passos. Muita gente lembra que ela foi uma modelo muito famosa e ganhou seus primeiros programas na TV lá na MTV. Chegou na Globo em 2005 na novela Bang Bang e Pena Jaca, que foram alguns fracassos. Mas seu auge na TV brasileira foi do programa Popstar e também Amor e Sexo. Pois é, até que foi demitida da Globo em 2021. Hoje tá morando em Portugal. Muita gente acredita que ela não volte mais à TV brasileira. O que é que você acha? Já Gilberto Barros passou pela Rede TV, passou pela Record, estava na Band até que criou alguns atritos. O pior dele foi quando já tinha deixado a TV. Gilberto chegou a dizer que daria um tapa se visse dois homens se beijando na frente dele. Foi processado pelo Ministério Público e hoje acho meio difícil alguém, algum canal de TV, contratá-lo para apresentar um programa. E aí, você contrataria sim ou não? Um apresentador cheio de polêmicas, tem chance na TV, Iris Stefanelli ganhou o Brasil no BBB. Lembra que ela namorava o alemão? E assim que acabou, ela fez alguns trabalhos na Globo, mas se tornou apresentadora e também repórter do TV Fama, lá na Rede TV. Iris era muito querida, mas em 2015, seu último contrato com a Rede TV chegou ao fim. Ela retornou à TV brasileira no No Limite 5 em 2021, mas infelizmente foi eliminada lá na TV Globo. A gente continua lembrando dela com carinho. O que é que você acha? Me conta. Chegamos a Jaqueline Petkovic. Ela que era apresentadora do programa Fantasia lá no final dos anos 1990, início dos anos 2000, fez muito sucesso na TV. Bom, Silvio Santos achou que daria certo, ela apresentar o Bom Dia e Companhia, e ela ficou por muito tempo, até que Silvio Santos acabou demitindo-a no início dos anos 2000. Ela passou por vários canais de TV, até que apresentou o Plantão Animal na Rede TV em 2016, e esse foi seu último trabalho na TV brasileira. Chegamos a José Maier, que foi um dos maiores atores da TV Globo em todos os tempos. Foram muitas as histórias. Que tal dele com Osnar em Tieta? Por que não ele em A Lei do Amor? Seu último trabalho em 2017. Muita gente lembra que ele teve uma treta com a maquiadora e acabou sendo demitido do Plim Plim. Até hoje, vários artistas que trabalharam com ele defendem o ator, mas muita gente acredita que ele, hoje, com mais de 70 anos, não volta mais à TV brasileira. O que é que você acha? Chegamos a Leila Cordeiro. Muita gente lembra que ela era apresentadora de vários telejornais, sempre ao lado do marido, Eliakim Araújo. Eliakim faleceu em 2015. Leila abandonou a TV brasileira nos anos 2000, bem no início, quando o casal resolveu ir morar lá nos Estados Unidos. Hoje, ela não pensa mais em voltar à TV e está casada com um novo marido. E aí, você lembra dela na Band, na Manchete, no SBT, na Globo? Chegamos a Lídia Blonde, que era uma das atrizes mais queridas do Brasil nos anos 1980. Rock Santeiro, Dancing Days, Meu Bem, Meu Mal, Tieta, foram muitas as histórias. A esposa de Cássio Gabos Mendes abandonou a TV depois que terminou a novela Meu Bem, Meu Mal, em 1990. Se tornou psicóloga, ensaiou várias vezes voltar à TV atendendo a pedido dos fãs, mas acabou que não. Ela se tornou psicóloga e está lá, tem seu escritório no Rio de Janeiro e em São Paulo. Márcia Goldsmith ficou famosa com o programa Márcia lá no SBT no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Era uma verdadeira sensação. Acabou indo parar na Band, voltou para o SBT e ganhou o programa Márcia de 2008 até 2010. Mas já não com aquela força que ela tinha antes. Márcia acabou sendo desligada do canal de Silvio Santos, hoje mora em Portugal, bem distante da TV brasileira. E aí, você lembra do programa Márcia, do Caso de Família, entre outros? Chegamos a Mariane Dombrova, ela que foi a apresentadora lá do SBT. O programa da Mariane não era um bom dia em companhia, mas fazia muito sucesso lá no início dos anos 1990. Como é que a moça sumiu da TV brasileira? Bom, ela resolveu cortar o cabelo bem curtinho. O Silvio Santos não gostou nem um pouco e a moça acabou demitida. O público, a TV brasileira, só ficou sabendo por que ela foi demitida em 2023. Ela disse que o Silvio Santos já está perdoado há muito tempo. Núbia Oliver fez muitos programas de TV, lembra do Domingo Legal e vários programas como Viva a Noite, principalmente no SBT. Ela é considerada uma das mulheres mais lindas da TV brasileira. Bom, seu último programa foi atualíssima. Em 2018, ela vem tentando engajar no Instagram, mas segundo ela, cinco contas suas já foram derrubadas. E ela pensa em parar de vez com a mídia social. E você, o que é que acha? Vamos que nosso vídeo segue e chegamos a ninguém menos que Patrícia Kiss ou Pati Beijo. Pati Beijo se tornou Miss e também modelo no início dos anos 1990. Até que foi contratada pela Rede Manchete para ser apresentadora do Clube da Criança quando a Angélica deixou o canal. Muita gente lembra, ela fez muito sucesso, vendeu boneca, vendeu LP, até que se desiludiu da TV e desistiu, abandonou a TV para sempre. Ela hoje trabalha com estética e nem sonha em voltar à TV brasileira. Você lembra dela lá dos anos 1990? Regina Duarte foi com certeza uma das maiores atrizes da história da TV brasileira. Política à parte, bom, quem lembra dela em Vale Tudo, quem lembra dela em Rock Santeiro. Foram muitas as histórias. Até que ela foi demitida da Globo em 2020. Aliás, pediu demissão para trabalhar no governo Jair Bolsonaro. Não deu certo. Seu último trabalho para a TV Globo foi em 2017, Tempo de Amar. Ela ensaiou uma volta no SBT em 2024, mas não. Por enquanto, não deu certo. Chegamos a Viviane Romanelli. Ela que foi apresentadora do Shoptime, fez muito sucesso, chegou a ganhar um programa, Vivíssima. Lá na TV Aparecida, o programa durou cerca de três meses. E Vivi, durante esse tempo, lutou contra um câncer, venceu e se tornou apresentadora daqueles bingos, loterias dedicado ao estado do Rio. Hoje, por enquanto, não sonha em voltar à rede nacional. Mas ela é uma excelente apresentadora. Está lembrado dela? Sim ou não? Chegamos a uma das maiores apresentadoras da história da TV brasileira. Xuxa Meneghel. Do Clube da Criança, do Show da Xuxa, do Xuxa Parque. Foram muitos os programas, como Planeta Xuxa. Até que, em 2015, ela deixou a Globo e foi para a Record. Apresentou o The Four, o Dancing Brasil e, bom, esse foi seu último programa em 2020. Muita gente acreditava que Xuxa iria retornar à TV Globo para ser apresentadora, mas, por enquanto, não. Ela veio se dedicando à carreira de empresário, uma das mulheres mais ricas do Brasil e não sonha mais em voltar à TV. E aí, quem você se surpreendeu? Quem você traria de volta à TV brasileira? Deixa o seu recado, curte, comenta e compartilha. Plato Social.